Bom dia, Nicky! Bom dia, Cássio! Bom dia, pessoal! Bom dia, pessoal! Bom dia! Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Digam aí nos comentários a que hora é que vocês estão a ver este vídeo. Que é muito importante nós sabermos. É bom dia, boa tarde, boa noite. Ou boa madrugada também. Madrugatings. Exatamente. E, pessoal, hoje estamos aqui com um parkourzinho com um novo carro que foi lançado na DLC de Criminal Enterprises. O Draugur. O 4x4. O Off-Road. Enterprises. Muito bom, muito bom. Não gostei. Gostei muito desse inglês british. Não, american. Pois foi, american, american. Senão era criminal enterprises. Criminal enterprossils. Enterprassils. Enterprassils. Enterprassils? Bom, vamos lá então parkour. A gente já não joga aqui um parkour há algum tempo também. Vamos jogando de vez em quando. Por acaso temos parado um bocadinho com os parkours. Isso é verdade. Um bocadinho porque também descobrimos aí o grande modo de jogo Polícia Ladrão, né? E não só. E não só. O senhor Hot Wheels também. E o Hot Wheels também muito louco. É verdade. Pessoal, por acaso, é verdade. Digam aí nos comentários se vocês estão a gostar desses modos de jogos novos que estamos aí a trazer. Porque queremos saber. Exatamente. Qual é que o pessoal está mais a curtir, né? Qual é que tu estás mais a curtir, Onik? Eu ou a Polícia Ladrão, mano. Polícia Ladrão? É, a Polícia Ladrão é muito divertido. É o meu favorito também. E mesmo depois de ver o vídeo ainda me riu a ver-me, mano. As parafixos que eu faço. É muito bom. A minha é a Polícia Ladrão. Sou o pior youtuber. Sou o pior youtuber. Neste momento a minha é a Polícia Ladrão em segundo face to face. E em terceiro... Ah! É sem contato? É fantasma. Será? Ou será que já volta? Pode voltar, é verdade. Pode começar ali à frente. Às vezes é Troll. Já começou, já começou. Já começou. Trollou, trollou. Eu vou na marcha atrás. Ah, é por aqui. Sai daqui, pá. Sai daqui, pá. Quebra fundos vai para a Kiss. Kiss, Kiss. Ai, ai. Oh, caraças. É para ir ao Onik. É para descer aqui? Ah, é para descer por aqui. Ah, oh. Boeira. Boeira. Pessoal. Pessoal. Bora. Offroad. És um offroad muito podre, mano. Não te consigo controlar. Bora, bora. Ei, oh Nelson. Ei, oh Nelson está aqui no meio, bro. Vai, deixa no pecado. Oh, Nelsinho. Nelsinho. Ele mandou-te. Ele mandou-te. Eu queria. É, Nelsinho. Fô. Não. Olha, olha. Vai cair o Nelsinho. Não vai, não. Com licença. Ah, caiu. Quis trolar, trolei-me. Cuidado. Não me trolem, please. Quis trolar e trolei-me. Ah, tu querias trolar o Nelson. Não, eu queria trolar toda a gente e trolei-me a mim. É assim, já brincámos no início. Ai, oh, puto, é sério? É uma situação complicada. Não vale a pena trolar mais. Ai, meu Deus do céu. Buera, buera, Cassius. Bora, bora, bora. Tá, tá fichisíssimo. Tá, tá um fiche que ainda não sei do início. Oh, meu Deus. Isso é isso. Bora. Bora. Não, não. Bora. Tô em segundo, mano. Olha, estavam a querer bater no homem. O homem tá em primeiro. Didi. Didi, Didi. Oi. Oi. Um. Dois. Quem é que já vem aqui atrás? E... Três. Bora. Bora. Ai. Ok, tô com ele. Tô com ele, mano. Bora. Ah, puto, é sério, mano. Levei uma chapada daquelas... Opa. Ai, eu tô em último, puto. Bora, mano. Não tô a conseguir controlar este Tragur como deve ser. Meu Deus do céu. Não tô a controlar este Tragur como deve ser. Não tô a curtir. Está muito renido entre mim e ele. Ai. Mas o Tragur até é fixe, mano. Eu tô a gostar. Eu acho que isto é mesmo carro parkour. Pois. É aquilo que eu falei, estás a ver? Tipo... É aquilo que eu falei, já. É. Aquilo que logo desde o início falamos de... De ser o... Possivelmente o melhor 4x4. Eu acho que é. Yeah. Não. Mano, tô a ter umas cagas neste parkour. Tu nem sabes. Já tô em primeiro. GG. Dá-lhe. Bora, mano. Mano, ganharei. Ganharei. Ah, não. Isso é ficarei. Era parecido. É parecido. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. É por onde agora? Wallride, mano. Olha, isto é bom para ti. Eu já cheguei. Eu já vou para aí. Já, já. Eu já cheguei. Mano, eu odeio Wallride. Eu odeio isto. Porque é que eles metem isto. Isto não é parkour, mano. É, é claro que é. É outro tipo de parkour. Não é, mano. Isto não é. Até o glide é parkour, Oniki. Tudo é parkour. E isso, mano. Esse mapa está animal. Não, o glide não é parkour. É, é, é. É tudo. Parcour é um risco de saltos numa plataforma. Sim, mas é tudo considerado parkour. Ai, ai, ai. Opa, fosca-se, puto. Oh, meu Deus, mano. Já fui ao charco. Uma cena tão fácil, pá. Draugur, é boa da larga. E a vem no terceiro quarto. Mano, o pessoal tem muito ar de cor. Juro. Olha, eu estou em último ainda. Meu Deus do céu. Mano, vira. Ei, oh Draugur. Estás-me a trollar demais agora. Pois, a mim também. Eu não estou a curtir deste carro. O oitavo. Mano, como é que eu venho para o oitavo. Eu não estou a curtir nela deste carro. A nota está a querer aqui também. Mano, há aqui uma parte horrível. Eu não estou a curtir deste carro. Continuo a preferir o free crawler. Alguém me quis tramar. Alguém me está a querer tramar aqui. Até num parkour, o pessoal é lichado. Oi, meu Deus do céu. Eu ainda não estou nem perto do Wallride, eu acho, mano. Não, tens que estar. Não, não, não. Ainda não. Olha isso, puto. Na porra do ponto, mano. Na cara do ponto. Eu vou bem devagarinho. Não. Isto é muito troll, mano. Isto é muito troll. Tu não tens noção o que é que está aqui. Mano, tu não tens noção. Esquece. Só é bem para querer. Também não quer dar spoiler. Eu não quero nem falar, puto. Já. Eu já não tenho vontade de falar. Está correndo de mal. Está. Mano, diz. Não. Já fui. Epá. Fosca-se, o Drogur. Mas estamos a brincar ou estamos a brincar? Está a brincar comigo. Fosca-se. Está completamente a brincar comigo. Só agora é que eu vou chegar ao Wallride. Olha, perfeito. Parabéns para mim. Esquece. É que é o Drogur. Tu és muito troll. Epá, não é o Drogur. Na verdade, é o gajo que fez este mapa. Olha para esse chão, meu. O que é isto? Tu és que está muito troll, bro. Isto não é parkour. Bora, Wallride. Viva. Quando já toda a gente passou. Acabou o meu parkour aqui. Só agora é que eu cheguei ao Wallride. E já me lixei. Já caí do Wallride. Estou mesmo bem. Estou mesmo bem. Meu Deus. Estar de Thor. É hardcore. Mano, esse chão é muito troll, meu. Jesus. Bora, mano. Bora, bora. Vamos conseguir. Bora, bora. Bora cair outra vez. Bora cair outra vez. Bora cair um aqui mesmo ao meu lado. Perdias tu. Estás em qual ponto? Qual é o teu ponto? É o 16. Iiii, eu estou no 9. No 9? Iiii. Ok. Não, mas também não é assim tão longe. Tu ainda não estás no Wallride? Acabei de o passar. Ah, ok. Então não é tão longe. Agora é que vais para a parte mais hardcore, mano. É depois do Wallride. Passa isso à primeira. Passa isso à primeira. Não tens noção do que estás a dizer. Ah, ok. Ok. Ah, que menos de parkour, bro. Ah, e aquilo não era o Waypoint. Aquilo era um Checkpoint. Ok. Não sei. Aquilo não era Checkpoint. Era isso que eu queria dizer. Oh, Deus. Eu sou um Waypoint. É muito lindo ver os carros aqui no parkour. É lindo. Oh, puto. Oh, puto. Oh, puto. What the fuck? Isto é possível de se fazer? Ah, chegaste lá agora. É uma curva com blocos. É, exatamente. Isso é assim. Eu vou ser teu amigo. E tu tens que travar sempre para a esquerda e ir devagarinho. Pois, já estou a acabar de fazê-lo. A esquerda. Ok, ok. Mas mesmo assim, mano. É muito hardcore. Olha, e caí na mesma. Caí na mesma. Porque é muita curva. É muito curvado. Tens que ir mesmo colado o máximo à esquerda possível. Terminou em primeiro. Eu não acredito. Oh, meu Deus. Trai arderes. Porra. Estou brincando. Estou em sexto. Estou em sexto. Horrível. Não acredito nisto. Eles estão ali. Eles estão ali às pés. É ira. Puto, trava. Mano, tem que estar de subir. Tem que inclinar antes. Este Draugur não colabora também. Deus do céu. Draugur não colabora. Puto, estou em décimo segundo. Isto é horrível, meu. Que prestação. Que prestação nojenta, mano. A minha. Mano, eu não consigo fazer este salto, bro. Como é que se faz este salto? Está tudo no pés. E ainda por cima. Já sei o que é que eu tenho que fazer aqui. Já sei o que é que eu tenho que fazer aqui. É, consegui. Já sei. Ah! Pois. É que também se estão atravessados vai ser complicado. Eles não estão à espera nada, mano. É aqui os carros da DLC. São os bots. Posso passar, eu? Tu podes. Já finalizaste? Já. Estou em sétimo. Eu fiquei o sétimo. Sétimo? E já finalizaram? Já. Ah, que podre. Como correu isto? Cara, não finaliza aqui. Oh, Deus. Eu pensava que finalizava ali. Não, é um ponto à frente, afinal. Oh, meu Deus. Troll. Afinal, vou perder, mano. Vou perder o meu sétimo. Jesus. Que é isto, puto? Meu Deus do céu. Eu ia jurar que era ali o waypoint final. Que troll. Olha, não consigo. Boa. Não consigo passar isto. O das curvas. Não, o das curvas eu passei. Estou no seguinte, mano. Há umas pedras aí, bué, da à toa, puto. Pôde. Pedras. Nem me lembro. Ai, puto. Oh, mano. Eu não consigo pegar balanço nesse boost. Não dá. Boa. Meu Deus do céu. Horrível este salto. Para esquecer isto. É horripilante, mano. Isto é horripilante. Eu vou pensar que tinha acabado ali, mano. Isto ainda tem aqui uma parte horrível. É pá, a sério, mano. É um. Isto é sério. Isto é sério. Oh God. God, eu pensei que dava a fazer assim. Temos que respirar um bocado, caso isto não vai faltar. É pá, vai para o caraças, puto. Fosca-se. Vá para o meu muito impossível. Fosca-se, puto. Por acaso. I believe, I believe in you. Olha, eu não. I believe in your instinct. É pá, fosca-se, meu. Também sai da frente, boy. E esta descida, para que é que ele mete esta descida assim inclinada, mano? É muito troll este gajo, meu. Onde é que mora o gajo que faz isto lá? Não sei. What the fuck, puto! Ai, ah, boy. Tenho que falar abaixo. Calma, casi. Tenho que falar abaixo, senão os meus vizinhos daqui a bocado. Oh my God. É pá, eu não acredito que este gajo me lixou, mano. Por estar atravessado o burro de uma... Ai, ah, puto. A sério. Está difícil, mano. Está hardcore, está hardcore. Sei parkour mais hardcore sempre. Olha isso! Meu Deus, por céu. Penhei. Fosca-se. Vá a ver, meu. Orra. Isto, meu Deus, mano. Por tanto é que é? Oh my God. Amém, eu sou burro, meu. Eu sou mesmo burro, pá. Mano Não, por acaso este parkour está um bocado complexo Os últimos que a gente fez não eram assim Ai, Deus santo Vou dar o toba daqui a bocadinho Que é isso, mano? No fim ainda vais a correr a pé Daqui a bocadinho eu vou dar o toba Vais dar o toba? Vou Não podes andar o parkour, tens que terminar Ai Mano, o que é isto? Ok, cheguei ao fim, mano Não, pá, fai para o caralho, pá Fosca-se, puto Não vais conseguir passar Eu fiquei em sexto, acho Oi Como é que está, mano? Pá, está estranho, está estranho aqui a situação Está estranho a situação Está estranho Ainda estás aqui Já Tu disseste que não tinhas passado isto? Não, eu passei e foi outra coisa Ahn Mano, esse aí era o que eu te estava a dizer Vai com calma, vira para a esquerda Mais, mais, mais Vai aí Não, estás a ver o errado, mano Não, não me estás a ver a mim Não, desculpa 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 Pois bem, me parecia Já que eu te passaste aquilo Mas eu carreguei em ti, cara Mas eu já estou a me atrolar assim Ok, estou-te a ver Estou-te a ver na piscina Já, salta para aí logo E aí, tu fazes bem Sim, faço bem Chegaste aqui agora Não, já caí para aí quatro ou cinco vezes Não Já caí quatro ou cinco vezes Tu estás a ver isto aqui? O carro ali na água? Estes carros, aí Estou, estou Ok Era só para ver se não era só de mim Isso, vai, vai Isso, trava já aí Isso aí são eles À tua espera Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Estou-me a rir para não chorar E para não gritar Não grite Mas vão cantar, casa Olha outra vez Olha outra vez Oh, pá Puta Madre, mano Essa música Eu não sei se espanta mal É Olha aqui, pá Oscar Olha, lixou-me Oscar Atrasado Para, 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 vai Olha isso, puto Oscar Nem vi, mano Estou-me a trocar a visão Pronto Parabéns Estou lichado com isto Estou lichado com isto Oh, my fucking gate Oré Bora mano, bora Eu não te consigo ver Que graças Pronto Aê A eeeeem O que eu não estou a ver como passa? Não, ainda não passei, calma A sexta hora é vivido Passei uma das partes que estavam a ser para cair Isso, ai fazes bem Féké, eu caí aqui a primeira vez Não estás pedras? Não tinhas chegado às pedras ainda Ah, ok olha olha agora... isso não é erro ai tens que enclinar um bocadinho até quando ganhas o Boost pra cima pra cima tipo é o jato a pegar o Boost Meu, mas porque que tem a porra de um travão aí, mano? Isso. Que estupidez. Mas é, aquele travão é troll mesmo. Não, ainda tem uma parte à frente horrível. Olha isso, puto. 300 travões, mano. Boa. Cuidado agora aí que a pista é F1. É F1. F1 barra drift. É, 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 seu troll. Toma, anti-troll. Esse mapa é anti-troll. E ai, não me dá mesmo. Ali é com teia de aranha. Tem mesmo a parede, ele meteu ali a parede. Grandes aldrabões. Não, tu é que és aldrabão. Eu não, eu não. Isto não é parkour. Estou a tentar fazer parkour por cima. Estou a fazer. Olha, pronto. Olha, não gostei muito deste carro, não. O carro é fixe, mano. Eu acho que o que tu não curtiste é o mapa. Vai devagar, vai devagar aí. Calma, tudo controlado. Não, eu até ouvi tudo. Estava, claro que estava. Ai, 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 ai. Não, mas eu curti, mano, do carro. Não, o carro e o parkour estão fixe. Sim, sim, sim. Não, mas aquela parte é recorte. E o que me lixou foi o início. Foi, tipo, toda a gente lá amontoada e caraças, não consegui passar, pronto. Aquilo é mesmo questão de sorte, praticamente. Ah, mas do início, sabes que tem sempre que haver aquela cabeçada. Pois. Faz parte. Tchau. Depois de passar isto tudo, puto, eu vou ter que passar tudo outra vez. Eu não, ah, estava a ver. Não, não. Eles também não tinham que fazer isso. Fosca-se. Eles não querem que tu deixes redes do vídeo. Bora, bora. Ah. Ah, ah. Tens que ir mesmo sempre. Filha da mãe, pá. Isso parece é lixado. Ele também está aí na frente. É, boa. Agora é o fim. Isso é troll. Ah, ep. Ok. Oh. Aquela cabeçada. Zimbueira. Casio é o infinito e mais além. Casio Lightyear. Espera aí, mano. Espera aí, espera aí. Então. Ainda. Casio? Amém. Amém. Estou. Estou. Estou? Puto, não vou poder gravar mais. Já vieram aqui reclamar do barulho. Não vou... Já. E ainda vou... Eu não vou! E tu nem estavas a falar alto Pois não, mas deve ter mandado um grito Lá pelo meio ou uma merda assim E já Foda-se Também já são duas e tal da manhã Mas conseguiste safar o vídeo É pá, sim Olha, acho que nem cheguei ao fim Da corrida, não sei Chegaste Chegaste ao coisa Mas foi É uma merda, velho